Música Questão 1 Uma resolução do CONAMA de 2003 estabelece novos limites máximos para a emissão de poluentes provenientes dos escapamentos dos veículos. Dentre estes gases, um dos mais visados é o letra A. Hidrogênio, letra B. Monóxido de carbono, letra C. Diazina, letra D. Aldeídos. Veja a questão e a alternativa correta é a letra B. Monóxido de carbono. Vamos à próxima questão. Questão 2 A alternativa que não apresenta uma situação de risco que um acidente de trânsito pode provocar é Letra A. Congestionamento na via Letra B. Aglomerações de pessoas Letra C. Óleo e obstáculo na pista Letra D. Melhor fluxo na pista Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D. Melhor fluxo na pista Pessoal, vejam Bem que as alternativas aqui Acima A letra A, letra B e letra C São alternativas que apresenta situação de risco Situação de risco Mas Tem um aqui que não Não pode, que não provoca Então a pergunta é a que não provoca É a que não apresenta, veja aqui ó Não apresenta Situação de risco Então é a letra D Melhor fluxo na pista Vamos à próxima questão Questão 3 A frase ultrapasse sempre pela esquerda É uma mensagem das placas Letra A. Educativas Letra B. Informativas Letra C. Sinalização Letra D. Advertência Vejam A questão E a alternativa correta é a letra A. Educativas Veja que está falando aqui Ultrapasse sempre pela esquerda Aqui é uma mensagem educativa Então Alternativa correta Letra A. Educativas Questão 4 O freio de estacionamento É ativado Letra A. Nas quatro rodas Letra B. Em uma só roda Letra C. Nas rodas traseiras Letra D. Não existe freio de estacionamento Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C. Nas rodas traseiras É só O freio de mão O freio de estacionamento É o mesmo freio de mão Então Ele sempre ativado Nas rodas traseiras Questão 5 As características dos veículos Suas especificações básicas Configuração e condições essenciais Para o registro Licenciamento e circulação São estabelecidas Letra A. Pelo Conselho Nacional de Trânsito Contran Letra B. Pela Circunscrição Regional de Trânsito Ciretran Letra C. Junta Administrativa de Recursos de Infração Jari Letra D. Pelos Departamentos Estaduais de Trânsito Detran Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra A. Pelo Conselho Nacional de Trânsito Contran Contran Pessoal É o órgão normativo Do Sistema Nacional de Trânsito Então É o Conselho Nacional de Trânsito Questão 6 Deixar o condutor ou passageiro De usar o cinto de segurança É infração Letra A. Leve Letra B. Gravíssima Letra B. Grave Com multa e com reteção do veículo Até a colocação do cinto pelo infrator Letra D. Mérito Média E multa agravada cinco vezes Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra C. Grave Com multa e com retenção do veículo Até a colocação do cinto pelo infrator Questão 7 3 meios de ação que, na prevenção de acidente, devem atuar sobre o homem A via e o veículo São Letra A. Sinalização de placas Educação e engenharia Letra B. Educação, engenharia e policiamento Letra C. Excesso de velocidade Letra D. Nenhuma das respostas Vejam a questão Que a alternativa correta é a letra B. Educação, engenharia e policiamento Pessoal, veja aqui que está falando Três meios de ação que, na prevenção de acidente, devem atuar sobre Veja que tem o homem, a via e o veículo Temos que seguir essa ordem Aqui nas alternativas O homem tem que ser educado A via tem que ser engenharia Que é para fazer as vias E o veículo tem que ser o policiamento O guarda de trânsito vai policiar o veículo Tem que seguir essas três palavras aqui Homem primeiro, depois via, depois veículo Já aqui dá para matar, pessoal A questão Homem educado via engenharia de trânsito E veículo, policiamento dos veículos Questão 8 As marcas de faixa de trânsito que indica a proibição de ultrapassagem são Letra A, seccionadas Letra B, vermelha Letra C, contínuas Letra D, brancas Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra C, contínuas Pessoal Aqui está falando sobre as marcas de faixa de trânsito Que indica a proibição Aqui está proibindo a ultrapassagem Proibição de ultrapassagem Quem indica a proibição de ultrapassagem É aquelas faixas contínuas Já as seccionadas São as que podem ser Usadas para ultrapassagem As seccionadas Mas se estiver contínuas Então é proibido a ultrapassagem Questão 9 Numa rodovia onde a velocidade máxima for 80 km por hora A mínima deverá ser Letra A Em função da velocidade dos outros veículos Letra B, 20 km por hora Letra C, 30 km por hora E letra D, 40 km por hora Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra D, 40 km por hora Pessoal A mínima A velocidade mínima Aqui no caso Sempre é a metade Da máxima Se a máxima é 80 Como está aqui mostrando Velocidade máxima For 80 Então é só dividir por 2 É a metade A metade de 80 É 40 Então Letra D Se aqui a máxima fosse 60 Seria a letra C Então sempre é a metade Da máxima É a velocidade mínima É a velocidade mínima Metade da máxima Questão 10 A habilitação exigida para um condutor Dirigir veículos motorizados Utilizados em transporte de carga Cujo peso bruto total Exceda 3.500 kg Corresponde a categoria Letra A C Letra B A Letra C Letra D E Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra A C Categoria C Veja aqui que É a habilitação exigida Para um condutor Dirigir veículos motorizados Utilizados no transporte de carga Cujo peso total Bruto total Exceda 3.500 kg Então aqui pessoal É a categoria C Questão 11 A fim de evitar colisão na traseira Com o veículo da frente O condutor deve sempre procurar Letra A Andar próximo da traseira dos veículos Letra B Manter distância compatível e segura Letra C Dirigir distraído Letra D Conhecer a legislação de trânsito Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra B Manter distância compatível e segura Aqui está falando A fim de evitar Uma colisão na traseira Com o veículo da frente Então pessoal Cuidado Cuidado Não marcar letra D Aqui é uma pegadinha Conhecer a legislação de trânsito É essencial Mas para evitar colisão É a letra B Manter a distância compatível e segura Questão 12 São condições adversas de luz capazes de provocar acidentes Letra A O ofuscamento Letra B Ausência total de luz Letra C Receber luz forte em sentido contrário Letra D Todas as alternativas estão corretas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D Todas as alternativas estão corretas Pessoal aqui está falando Condições adversas de luz capazes de provocar acidentes Veja que o ofuscamento é uma Uma condição adversa A ausência total de luz também E receber luz forte em sentido contrário Também é uma condição adversa Então todas as três aqui estão corretas Letra D Questão 13 A circulação da água entre o motor e o radiador É forçado pelo ou pela? Letra A Válvula termostática Letra B Ventoinha Letra C Bomba d'água E letra D Carburador Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Bomba d'água Essa aqui é Que fala sobre a circulação da água É referente A água Então bomba d'água É a alternativa correta Dessa questão A circulação da água entre o motor e o radiador É forçada pelo ou pela? Pela Bomba d'água Questão 14 Apenas quando a sinalização permitir ultrapassar E somente pelo espaço necessário para esse fim O condutor de veículo automotor poderá Letra A Circular pela contramão Letra B Circular em marcha ré Letra C Circular pelo acostamento da esquerda Letra D Circular pelo acostamento quando existir Vejam a questão Vejam a questão E a alternativa correta é a letra A Circular pela contramão Veja aqui Só apenas Quando a sinalização permitiu ultrapassar E somente Veja aqui Pelo espaço necessário para esse fim Então o condutor do veículo automotor Poderá circular pela contramão Questão 15 É órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito Letra A O Departamento Nacional de Trânsito O DENATRAN Letra B O Departamento de Estradas e Rodagem DER Letra C O Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN E letra D O Departamento Estadual de Trânsito DETRAN Veja que está falando aqui Que é o órgão máximo Normativo Normativo é que faz as leis Do Sistema Nacional de Trânsito Então veja A questão E a alternativa Correta é a letra C Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN Questão 16 Via de Trânsito Rápido É aquela Letra A De acesso a áreas locais Letra B De acesso a áreas restritas Letra C Destinada a interceptar Coletar E distribuir o trânsito Para as vias de trânsito rápido Ou preferencial Letra D Caracterizada por acessos especiais Com trânsito livre Sem intercessão em nível Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra D Caracterizada por acessos especiais Com trânsito livre Sem intercessões em nível Então esta aqui Veja Que é a via De trânsito rápido É a característica É trânsito livre Veja aqui Trânsito livre E sem intercessões em nível Vamos à próxima questão Questão 17 A manutenção periódica e preventiva do veículo Deve incluir o sistema de iluminação Assim todo condutor deve saber que faróis queimados Ou desalinhados Letra A Aumenta a visibilidade Letra B Dificultam aos demais condutores o reconhecimento De suas intenções de manobra Letra C Reduzem a visibilidade panorâmica Letra D Nenhuma das respostas Vejam A questão A alternativa Correta é a letra C Reduzem A visibilidade Panorâmica Veja aí pessoal Que está falando Na manutenção periódica preventiva do veículo Deve incluir o sistema de iluminação Veja aqui Todo condutor deve saber que faróis queimados Faróis queimados Ou desalinhados Vai reduzir a visibilidade panorâmica A visibilidade panorâmica pessoal É A possibilidade De o condutor Ver Ver a pista Então A alternativa correta é a letra C Questão 18 Ao colocar pessoas na sinalização de acidentes de trânsito Elas devem Letra A Está vestida com roupas coloridas Preferencialmente Letra B Não é preciso colocar pessoas na sinalização de acidentes Letra C A sinalização de pessoas serve somente para veículos de grande porte Letra D Ficar na lateral da pista E de costas Para o fluxo dos veículos Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra A Está vestida com roupas coloridas Preferencialmente Veja pessoal que Ao colocar pessoas Tem que colocar pessoas né Que Esteja com roupas coloridas Para sinalizar melhor Em caso de acidentes De trânsito Questão 19 A placa a seguir Indica Aqui temos uma placa Letra A Zoológico Letra B Reserva ambiental Letra C Área de preservação Letra D Animais selvagens Vejam a questão Vejam a placa Que a alternativa Correta é a letra D Animais selvagens Lembre-se pessoal Grave essa Essa placa Que Esta placa aqui Representa Animais selvagens Questão 20 A placa a seguir Indica Aqui temos a placa Letra A Proibição Proibido Trânsito de caminhões Letra B Tráfico de veículos Pesados Letra C Circulação Exclusiva De caminhões Letra D Nenhuma das respostas Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra C Circulação Exclusiva De caminhões Veja que Aqui temos Uma placa Com Um caminhão Indicando Que é uma Circulação Exclusiva De caminhões Essa é uma Placa de regulamentação Questão 21 É uma medida administrativa Que poderá ser adotada Pelo agente de trânsito Em alguns tipos de infração Letra A Recolhimento Certificado de licenciamento Anual Letra B Advertência Verbal Letra C Advertência Por escrito Letra D Nenhuma das respostas Vejam a questão A alternativa Correta É a letra A Recolhimento Do certificado De licenciamento Anual Pessoal Aqui uma dica Esta dica É muito importante Grave bem Sempre Toda medida Administrativa Ela começa Com R Lembre-se Dos 3 R Que são medidas Administrativas Retenção Remostão E recolhimento Da CNH Então neste caso aqui Foi o recolhimento Do certificado de licenciamento Anual Que é do Da CNH Veja que começa com R Sempre que aparecer Com R Está falando de uma medida Administrativa Questão 22 Os fatores que podem causar acidentes Letra A Fadiga Trânsito E veículo Letra B Má conservação das vias E má conservação do veículo Letra C Condições diversas Como chuva Neblina Granizo E etc Letra D Todas as alternativas Estão Corretas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra D Todas as alternativas Estão Corretas Veja pessoal Que são Fatores Fatores Que podem causar Acidentes Neste caso A fadiga Trânsito E veículo Pode causar Acidente A má conservação Das vias E a má conservação Do veículo Também Condições adversas Como chuva Neblina Granizo E etc Também Pode causar Acidentes Então todas As alternativas Estão Corretas Letra D Questão 23 O condutor Que usar Individamente No veículo Aparelho de alarme Ou que produz Ações e ruídos Que perturbe O sossego público Em desacordo Com as normas Fixadas pelo CONTRAN Comete infração Letra A Gravíssima Penalidade Multa Letra B Penalidade Multa Letra C Média Penalidade Multa Apreensão E remoção Do veículo Letra D Grave Penalidade Multa Vejam a questão E a alternativa Correta A letra C C Média Penalidade Multa Apreensão E remoção Do veículo Aqui pessoal Estamos falando Do condutor Que usar Individamente No veículo Aparelho de alarme Que produza Sons E ruídos Que perturbe O sossego público E em desacordo Com as normas Fixadas pelo CONTRAN Que é o Conselho Nacional De Trânsito Então ele Comete A infração Média Penalidade Multa E a apreensão E remoção Do veículo Questão 24 Dirigir veículos Sem usar lentes Corretivos De visão Aparelho auxiliar De audição De prótese física Ou as adaptações Do veículo Imposta Por ocasião Da concessão Ou da renovação Da licença Para conduzir Será punido com Letra Multa Apenas Letra B Multa E retenção Do veículo Letra C Multa E apreensão Do veículo Letra D Cassação Da carteira Nacional De habilitação Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra B Multa E retenção Do veículo Isso aqui Se dirigir um veículo Sem usar lentes Corretivos De visão Também Sem aparelho auxiliar De audição De prótese física Ou adaptações Circularem Circularem Ordenamente Letra D Letra D Todas as alternativas Estão Corretas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra A Desviar a atenção De pedestres E motoristas Veja que estamos falando aqui Da poluição Visual Ela contribui Ela contribui Para desviar Atenção Tanto de pedestres Quanto de Motoristas Questão 26 A chuva Reduz a visibilidade E aderência Do veículo Em relação A pista Para aumentar Segurança Em caso De chuva Numa rodovia O condutor Deve Letra A Aumentar a velocidade Reduzir a distância Do veículo A frente E acender O farol alto Letra B Reduzir a velocidade Aumentar a distância Do veículo A frente E acender O farol baixo Letra C Aumentar a velocidade Aumentar a distância Do veículo A frente E acender O farol baixo Letra D Reduzir a velocidade Reduzir a distância Do veículo A frente E acender O farol baixo Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra B Reduzir a velocidade Aumentar a distância Do veículo A frente E acender O farol baixo. Essa é a alternativa correta quando a chuva reduz a visibilidade e aderência do veículo em relação à pista. Então, para aumentar a segurança em caso de chuva numa rodovia, o condutor deve reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo. Questão 27. Em caso de aproximação de veículos destinados a socorro, polícia, fiscalização e operação de trânsito com os dispositivos sonoros e iluminação devidamente acionados, a regra que o condutor deve é regra que o condutor deve. Letra A. Parar o veículo e esperar ser ultrapassado. Letra B. Diminuir a velocidade e centralizar o veículo mais à esquerda da via. Letra C. Aumentar a velocidade, pois os veículos só têm prioridade quando são precedidos por batidores da polícia. Letra D. Deixar a faixa da esquerda livre. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Deixar a faixa da esquerda livre. Então, pessoal. Em caso de aproximação de veículo destinado a socorro, polícia, fiscalização ou operação de trânsito, lembre-se. Deixar a faixa da esquerda livre. Questão 28. Para evitar a colisão com o veículo da frente, o motorista deve. Letra A. Aumentar a velocidade e efetuar a ultrapassagem o mais rápido possível. Letra B. Para o veículo. Letra C. Manter a distância de segurança. Letra D. Dar sinal de luz para o veículo que vai à frente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Manter distância de segurança. Isso aqui para evitar a colisão com o veículo da frente. Questão 29. É muito importante manter a vítima protegida. É falso afirmar. Letra A. Não movimentar a vítima sem ter conhecimento específico. Letra B. Sinalizar o local do acidente e chamar socorro especializado. Letra C. Manter a vítima aquecida significa diminuir a temperatura do seu corpo. Letra D. Procure um local sem risco para a vítima caso ela já tenha saído sozinha do seu veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Manter a vítima aquecida significa diminuir a temperatura do seu corpo. Veja o que está falando aqui. É falso afirmar. Então, essa afirmativa aqui é falsa. É a que devemos marcar. Tenha cuidado, pessoal, nessas afirmativas, assim, questões que tem a palavra falso. Não. Então, muito cuidado. Neste caso aqui, a alternativa é a letra C. Questão 30. Qual o dispositivo que registra e arquiva a velocidade do veículo? Letra A. Odômetro. Letra B. Tacógrafo. Letra C. Velocímetro. Letra D. Painel de controle. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Tacógrafo. O tacógrafo é o dispositivo que registra e arquiva a velocidade do veículo. Questão 31. É fator de integração entre o trânsito e o meio ambiente. Letra A. A observação e o registro dos elementos que compõem o meio ambiente. Letra B. Boa conservação do veículo e das vias. Letra C. Respeito por parte do condutor em relação às normas de preservação do meio ambiente. Letra D. Todas as alternativas estão corretas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Todas as alternativas estão corretas. aqui está falando sobre o fator de integração entre o trânsito e o meio ambiente. Então, a observação e o registro dos elementos que compõem o meio ambiente é um fator de integração. A boa conservação do veículo e das vias também é outro fator de integração entre o trânsito e o meio ambiente. E respeito por parte do condutor em relação às normas de preservação do meio ambiente também é outro fator. Então, todas as alternativas estão corretas. Letra D. Questão 32. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra D. A. Multa e retenção do veículo. Infração gravíssima. Fazer transporte remunerado quando o veículo não for licenciado para este fim. É infração punível com multa e retenção do veículo. É infração gravíssima. Letra A. De acordo com os preceitos da direção defensiva, ao conduzir um veículo em rodovia sob chuva intensa, recomenda-se... Letra A. Aumentar a velocidade para dar mais aderência ao veículo. Letra B. Evitar a utilização dos freios sobre poças d'águas. Letra C. Estacionar o veículo no acostamento com pisca-alerta. Letra A. Ligado até a redução da intensidade da chuva. Letra D. Ligar o pisca-alerta para sinalizar suas intenções aos veículos que vêm atrás. Letra D. Veja a questão e a alternativa correta é a letra C. Estacionar o veículo no acostamento com pisca-alerta ligado até a redução da intensidade da chuva. Letra D. Isso aí é de acordo com os precídios da direção defensiva. Letra D. Isso quando a chuva for intensa. Veja aqui. Letra D. Chuva intensa. Letra D. Próxima questão. Questão 34. Dentre o conjunto de elementos lançados no ar atmosférico pelos veículos, temos o aldeído. Este composto é lançado por letra A. Veículos pesados movidos a gasolina e estão entre os responsáveis pela diminuição da camada de ozônio. Letra D. Veículos movidos a gasolina e provocam irritação nos olhos. Letra C. Veículos pesados, movidos a diesel e destroem a camada de ozônio. Letra D. Veículos movidos a álcool e provocam irritação ao aparelho respiratório. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Veículos movidos a álcool que provocam irritação ao aparelho respiratório. Pessoal, aqui eu vou passar uma dica. Esta dica é importante. Veja o que está falando aqui. Dentro dos conjuntos de elementos lançados no ar atmosférico pelos veículos, temos o aldeído. Veja aqui, aldeído. É um composto, né? É um gás. Veja que ele começa com AL. AL vem de álcool. Veja aqui, AL também. Álcool. Então, lembre-se, aldeído é um composto que vem do álcool. E as palavras começam com AL e o álcool também começa com AL. Então, é a dica esta. Vamos à próxima questão. Questão 35 A manobra que o motorista pode fazer pela esquerda, retornando a sua mão de direção o mais rapidamente possível, é com segurança. E com segurança é... Letra A Fazendo uma conversão. Letra B Ultrapassagem de outro veículo em movimento. Letra C Transposição de faixas. Letra D Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B Ultrapassagem de outro veículo em movimento. É a manobra que o motorista pode fazer pela esquerda, retornando a sua mão de direção o mais rapidamente possível e com segurança. Letra B Ultrapassagem de outro veículo em movimento. Questão 36 Para que um cidadão obtenha habilitação na categoria D, é preciso, entre outras exigências, que seja maior de... Letra A 21 anos e esteja habilitado na categoria B há, no mínimo, um ano. Letra B 23 anos e esteja habilitado na categoria B há, no mínimo, seis meses. Letra C 21 anos e esteja habilitado na categoria B, no mínimo, há dois anos. Letra D 18 anos e esteja habilitado na categoria B. E a alternativa correta é a letra C 21 anos e esteja habilitado na categoria B há, no mínimo, dois anos. Letra C Veja pessoal que é um cidadão que já tem uma habilitação na categoria B e ele está precisando ir para a categoria D. Então, as exigências são estas, que seja maior de 21 anos e esteja habilitado na categoria B, há, no mínimo, dois anos. Vamos à próxima questão. Questão 37 Onde não existia a sinalização indicadora de velocidade, o motorista poderá atingir nas vias de trânsito rápido até Letra A 110 km por hora Letra B 90 km por hora Letra C 80 km por hora Letra D 60 km por hora Vejam a questão e a alternativa correta é a letra C 80 km por hora Esta é a velocidade máxima nas vias de trânsito rápido Isso onde não existia a sinalização indicadora de velocidade Então, se estiver na via de trânsito rápido, o motorista só poderá atingir a velocidade de 80 km por hora Questão 38 Questão 38 A placa a seguir significa que é proibido ao motorista Aqui temos a placa Letra A Seguir em frente Letra B Proibido parar e estacionar Letra C Mudar de faixa de trânsito Letra D Ultrapassar Vejam a questão Vejam a questão Vejam a placa Vejam a foto E a alternativa correta é a letra D Ultrapassar Vejam pessoal Que a placa É uma placa de regulamentação E está proibindo aqui A ultrapassagem Também vemos também Pela linha que divide a pista Que está uma linha amarela contínua Quando esta linha estiver contínua também significa que é proibido a ultrapassagem Questão 39 Assinale a alternativa incorreta Letra A Para o socorro com risco de contágio através de sangue e secreção É dispensável o uso de luvas de borracha Letra B Jogue terra ou areia sobre o óleo derramado na pista a fim de evitar acidentes Letra C Sinalizar o local do acidente e chamar o socorro especializado Letra D Não movimentar a vítima sem ter conhecimento dos procedimentos seguros Vejam a questão E a alternativa correta é a letra A Para o socorro com risco de contágio através de sangue e secreção É dispensável o uso de luvas de borracha Pessoal, o erro aqui dessa questão é a palavra dispensável Porque Se tivesse aqui escrito indispensável Essa alternativa estaria correta Mas está faltando aqui o IN Está somente dispensável Aí O erro está aqui Então tenha cuidado Nessa questão Muita gente pode cair Nessa questão e marcar Essa alternativa aqui como correta Mas aqui está errada Veja que está falando Já está faltando o IN Indispensável O uso de borracha Então está incorreta Questão 40 No que diz a respeito A condução de escolares Marque a alternativa falsa Letra A O condutor tem que estar habilitado na categoria D Letra B É preciso que o condutor seja habilitado na categoria B Letra C É preciso que o condutor tenha mais de 21 anos Letra D É preciso fazer o custo de transporte de escolares Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B É preciso que o condutor seja habilitado na categoria B Esta aqui está errada, pessoal Veja que é para marcar a alternativa falsa Em relação A condução De escolares Então A letra A está correta O condutor tem que estar habilitado na categoria D Não na B Tem que ser na D É preciso que o condutor tenha mais de 21 anos Também é preciso fazer o custo de transporte de escolares Questão 41 O condutor autuado por infração de trânsito Imposta por órgão estadual que pretende recorrer Tem como possibilidades Letra A Jari e Centran apenas Letra B Defesa da autuação Jari e Centran Letra C Jari Letra D Contran E Denatran Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B Defesa da autuação Jari e Centran Veja pessoal que está falando aqui Sobre uma infração de trânsito Que foi imposta pelo órgão estadual Que pretende recorrer Tem como possibilidades A defesa da autuação Vai ser a Jari e Centran Questão 42 A cor da faixa de travessia de pedestres Deve ser Letra A Obrigatoriamente branca Letra B Obrigatoriamente amarela Letra C Branca e amarela Letra D Branca ou amarela Segundo tipo de faixa Vejam a questão E a alternativa correta é a letra A Obrigatoriamente Branca Questão 43 O condutor que ao fumar estiver com apenas uma das mãos na condução do veículo Letra A Comete infração de natureza grave Letra B Comete infração de natureza leve Letra C Comete infração de natureza gravíssima Letra D Comete infração de natureza média Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D Comete infração de natureza média Veja aqui o condutor Que fumar E estiver com apenas uma das mãos Apenas uma das mãos Na condução do veículo Ele vai cometer uma infração de natureza média Questão 44 Durante o percurso de descida em serra O condutor deve Letra A Deixar o veículo em ponto morto Letra B Utilizar apenas o freio Letra C Deixar o veículo em marcha reduzida Letra D Utilizar o freio aos poucos Por causa da velocidade Vejam a questão A alternativa correta É a letra C Deixar o veículo em marcha reduzida Questão 45 Quanto ao uso de buzina Assinale a alternativa falsa Letra A Usar buzina entre as 22h e 6h É infração de trânsito Letra B Usar buzina em locais não permitidos É infração de trânsito Letra C Quando usar buzina Utilize Utilizar Toques breves Letra D Usar buzina prolongada E sucessivamente Não é infração de trânsito Vejam a questão E a alternativa correta A alternativa correta É a letra D Usar buzina prolongada E sucessivamente Não é infração de trânsito Veja pessoal Que estamos procurando A alternativa falsa Então A alternativa falsa É a letra D As outras alternativas Elas estão corretas Cuidado aí Nessas questões Quando falem Em alternativa falsa Questão 46 A placa a seguir Sinaliza Que temos a placa Letra A Confluência A direita Letra B Curva A direita Letra C Entroncamento oblíquo A direita Letra D Curva acentuada A direita Veja uma placa E a alternativa Correta É a letra C Entroncamento oblíquo A direita Veja que temos aqui Uma placa De advertência Tem uma Pista principal E tem uma Pequena pista Aqui A direita Que se chama Entroncamento oblíquo Questão 47 As placas de Atrativos turísticos Indica aos usuários Das vezes os locais Onde podem dispor Dos atrativos turísticos Existentes O fundo E a legenda Destas placas Devem ter Respectivamente As cores Letra A Marrom e branca Letra B Marrom e verde Letra C Branca e amarela Letra D Verde e branca Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra A Marrom E branca Essas são as cores Das placas De atrativos Turísticos Questão 48 É proibido a todo Contudo de veículo Letra A Nas estradas Parar o veículo No acostamento E aguardar A oportunidade Para cruzar a pista Letra B Dirigir o veículo Sem acionar O limpador De para-brisa Durante a chuva Letra C Sempre sinalizar Sua intenção De ultrapassagem Letra D Não exceder A velocidade Permitida Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra B Dirigir o veículo Sem acionar O limpador De para-brisa Durante a chuva Veja que estamos falando Que é proibido Cuidado aí Viu pessoal É proibido A todo Contudo de veículo Dirigir o veículo Sem acionar O limpador De para-brisa Durante a chuva Questão 49 Olhar a paisagem Manejar O rádio Ou acender Um cigarro Tirando os olhos Do trânsito São atitudes Que perturbam A atenção Letra A Do motorista Que está Preocupado Letra B De qualquer motorista Letra C Do motorista Que vem em sentido Contrário Letra D Não perturba A atenção De nenhum condutor Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra B De qualquer Motorista Veja que Está falando Que olhar A paisagem Manejar A rádio Ou acender Um cigarro Vai tirar Os olhos Do trânsito E são atitudes Que perturbam A atenção De qualquer motorista Letra B Questão 50 Ao fazer Uma inspeção Dos cintos De segurança Do veículo O condutor Não deve Letra A Deixar De conferir Se existem Dobras Que impeçam O perfeito Funcionamento Letra B Verificar Se os cintos Não tem cortes Para não Romper Em uma emergência Letra C Verificar Se os cintos Não estão Desgastados Letra D Verificar Os cintos Dos passageiros Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra A Deixar De conferir Se existe Dobras Que impeçam O perfeito Funcionamento Pessoal Tenha cuidado Nessas questões De não E olha O condutor Não deve Então Pessoal Muita atenção Nessas questões Aqui A alternativa Correta É a letra A Deixar O condutor Não deve Deixar De conferir Se existe Dobras Que impeçam O perfeito Funcionamento Questão 51 A baixa Calibragem Dos pneus Pode causar Letra A Danos Aos pneus Letra B Desgaste Dos pneus Letra C Estabilidade Do veículo Letra D Todas as alternativas Estão corretas Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra D Todas as alternativas Estão corretas Pessoal Veja que está falando Sobre a baixa Calibragem Dos pneus O que pode causar Pode causar Danos aos pneus Desgaste Dos pneus Estabilidade Do veículo Então Letra D Todas as alternativas Estão corretas Questão 52 As lanternas De freios E a lanterna De marcha ré São equipamentos Obrigatórios Dos veículos Automotores As cores Dessas lanternas Devem ser Respectivamente Letra A Vermelha E branca Letra B Amarela E branca Letra C Vermelha E amarela Letra D Depende Do modelo Do veículo Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra A Vermelha E branca Pessoal Quando fala Respectivamente Temos que Obedecer A ordem Aqui no caso As lanternas De freios E a lanterna De marcha ré Tem primeiro Obedecer A ordem Das lanternas De freio Que está em primeiro lugar E em segundo lugar A lanterna De marcha ré Então A lanterna De freio É vermelha E a lanterna De marcha ré É branca Tem que seguir Essa ordem Lembre disso aqui Respectivamente Questão 53 É proibido A todo pedestre Letra A Não utilizar Via em agrupamento Capaz de perturbar O trânsito Letra B Atravessar Na faixa Destinada a ele Letra C Cruzar pista De rolamento Nos viadutos Nas pontes Ou nos túneis Salvo quando a sinalização Permitir Veja que está falando É proibido É proibido É proibido A todo pedestre Então o que é proibido Aqui É cruzar pista de rolamento Dos viadutos Nas pontes Nos túneis Salvo Quando a sinalização Permitir Vamos a próxima Questão 54 Questão 54 O CRLV Certificado de registro E licenciamento Do veículo Renovado anualmente Por ocasião Do licenciamento Letra A É de porto Obrigatório Podendo ser apresentado Em cópia Reprográfica Autenticada Pelo DETRAN Letra B Não é de porto Obrigatório Pois o DETRAN Tem o cadastro De todos os veículos Letra C É opção Do condutor Estar com o documento Ou não Letra D Não é Obrigatório O condutor Renovar O CRLV Anualmente Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra A É de porto Obrigatório Podendo ser Apresentado Em cópia Reprográfica Autenticada Pelo DETRAN Veja pessoal Que neste caso Estamos falando Sobre o certificado De registro De licenciamento Do veículo Ele pode ser Apresentado Em cópia Agora tem que ser Autenticado Pelo DETRAN Vamos a próxima questão Questão 55 Equipamento Equipando Seu carro Com pneus Mais largos Do que os originais O condutor Terá um veículo Letra A Com menor Estabilidade Letra B Mais econômico Letra C Maior Desempenho Letra D Menos econômico Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra D Menos econômico Veja aqui Se equipar Um carro Com pneus Mais largos Pneus Mais largos Do que os originais O veículo Vai ser Menos econômico Questão 56 Ao retirar O capacete De um motociclista Acidentado Pode-se causar Letra A Não causará Nenhuma lesão Letra B Lesão De coluna Vertebral Letra C Maior rapidez E agilidade Na proteção De socorro A vítima Letra D Maior possibilidade De reabilitação Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra B É a letra B Lesão De coluna Vertebral Se retirar O capacete De um motociclista Acidentado No caso Pode causar Uma lesão Na coluna Vertebral Questão 57 Questão 57 Com relação ao uso De torniquetes Técnica usada Para conter Hemorragias em membros Impedindo a circulação Do sangue Na região Assinale o item Falso Letra A Atualmente Só é feito Por profissionais Treinados E Mesmo assim Em caráter de exceção Letra B Não deve ser feito Por pessoas Sem conhecimento Especializado Letra C É sempre aconselhado Para estancar Hemorragias externas Letra D Sempre que for feito Esse tipo De procedimento Deve ser feito Por profissionais Treinados Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra C É sempre aconselhado Para estancar Hemorragias Externas Veja pessoal Que o erro aqui É no caso Hemorragias externas Não é Aconselhado Para hemorragias externas E sim Para hemorragias No caso aqui Ele está Falando sobre Um aconselhamento Para estancar As hemorragias externas Mas Esse item É falso Não é aconselhado Porque Como diz a letra B Não deve ser feito Por pessoas Sem conhecimento Especializado Também Está falando aqui Sempre que for feito Esse tipo De procedimento Deve ser feito Por profissionais Treinados E em caráter De exceção Atualmente Só é feito Por profissionais Treinados E mesmo assim Em caráter De exceção Então É falso A letra C Vamos a próxima Questão Questão 58 O motorista Entrando Em um tricho Com neblina Muito intensa Que lhe impeça Boa visibilidade Deverá Letra A Procurar Um local Fora da pista Para o veículo Sinalizar E aguardar Em segurança Letra B Continuar a viagem Com a mesma velocidade Acionando as luzes De emergência Letra C Continuar a viagem Com a mesma velocidade E acionar o farol alto Letra D Ligar o pisca-alerta Para evitar Ofuscamento Veja a questão E a alternativa Correta É a letra A Procurar um local Fora da pista Para o veículo Sinalizar E aguardar Em segurança Ele tem que fazer Isso O motorista No caso Ele estando Num tricho Com neblina Muito intensa Quem impeça A visibilidade Ele deve procurar Um local Fora da pista Parar o veículo Sinalizar E aguardar Em segurança Questão 59 Dirigindo um veículo Numa via Dividida ao centro Por duas linhas Pintadas Sendo a primeira linha A sua esquerda Seccionada E a segunda linha Contínua Você poderá Letra A Não pode ultrapassar Letra B Permitida a ultrapassagem Pela direita Letra C Permitida a ultrapassagem Em ambos os sentidos Letra D Ultrapassar Outro veículo Pela esquerda Quando as condições Forem favoráveis Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra D Ultrapassar Outro veículo Pela esquerda Quando as condições Forem favoráveis Veja pessoal Que está falando Que O veículo Dirigindo um veículo Numa via Dividida ao centro Por duas linhas Veja Veja que está Duas linhas Pintadas Sendo A primeira linha A sua esquerda Seccionada Veja pessoal Quando a linha Estiver seccionada Então é permitido A fazer a ultrapassagem Agora se As duas Estivessem É Contínua Ou então A da esquerda Estivesse Contínua Ele não poderia Fazer a ultrapassagem Questão 60 Para que serve O catalisador Letra A O aumento De emissão Da emissão De gases Letra B Diminuição Da emissão De gases Letra C Diminuição Dos ruídos Causado pelo motor Letra D Aumento Da aderência Dos pneus Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra B Diminuição Da emissão De gases Então O catalisador Ele serve Para diminuir A emissão De gases Tampais Tampais D64 D64 D61 D83 D63 Legenda por Sônia Ruberti